Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na rodovia BR-116, conhecida como Regis Bittencourt, tá bom? Estamos aqui no Vale do Ribeira, Vale do Ribeira, Litoral Zul, Paulista, estamos aqui passando na cidade, chegando e já passando ao mesmo tempo, Cidade Registro, São Paulo, Brasil, Beleza? Começando aí, conhecida também como a Capital do Chá, Capital do Chá, Registro, São Paulo. Estamos aqui no sentido sul, né? Sentido sul da rodovia, indo ali para Santa Catarina, linda e bela Santa Catarina, acerto o KM 441. Essa é a rodovia Regis Bittencourt. Vai nessa frente aí, mais para o lado direito aí a cidade de Registro aí, chegando. Baixo e direita aí é o centro, né? Posto Ouro Verde, né? Da Rede Graal. Logo na chegadinha. Chegando aqui na região do Vale do Ribeira. Terra do Chá, Capital do Chá. Segundo informações aqui, a cidade, ela... Tem uma das primeiras colônias de japoneses no Brasil. Registro aqui. É a cidade. As primeiras localizações... Localização não. São os primeiros locais que os japoneses e imigrantes do Japão, né? Chegaram no Brasil, no estado de São Paulo. Registro. Essa aí é a ponte sobre o Rio Ribeira. E o Rio Ribeira está logo aí embaixo. Direção ali ao Oceano Atlântico, né? E a nossa direita aí, a cidade, começa aí a parte urbana do nosso direito aí. A alusão japonesa é o portal ali, ó. Tá vendo aí? Bem-vindo à cidade de registro. Rodoviária aqui é uma chegada. E tá muito bacana. Então, aqui é um local onde, se você for na rua, vai ver muita gente do olhinho puxado. Descendente de japonês. Beleza? É isso aí. Registro São Paulo. São Paulo. Cidade bem desenvolvida, né? As margens da rodovia aí, né? Porque são as margens da rodovia. BR-116. Registro Bittencourt. É isso aí. E aí E aí . 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 Vamos lá. E aí já finalizou aí, já finalizou a parte da cidade. E a gente continuou na bachada aqui, né? Cidade plana. É isso aí, meus amigos. Deus abençoe a todos aí. Vamos continuar a viagem. A viagem ali para Santa Catarina. Enregistrando para vocês aí nossas passagens pela cidade. Tá certo? Um abraço. Deus abençoe a todos aí. Vamos que vamos! Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.